Militar e civil visando o cumprimento de mandado de prisão de um conhecido homicida da cidade de Capela culminou em confronto com as equipes da polícia. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao hospital do município de Capela. Até o momento não se sabe o estado de saúde do suspeito, que sabemos é que todo esse material aí foi apreendido pela polícia. Na tela do Balanço Geral você acompanha ali aparelhos, celulares, me parece também droga, armamento, tudo apreendido após esse confronto entre esse suspeito de homicídio e a polícia.